A lei que reajusta a Bolsa para Médicos Residentes, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, fixou em R$ 2.384 o valor do benefício para 60 horas semanais de trabalho. A lei determina ainda que a instituição de saúde responsável pelos programas de residência ofereça aos alunos moradia, alimentação e condições adequadas para repouso e higiene. Outras informações no endereço eletrônico que aparece na sua tela.